Nós estamos na rua 1 na Vila São João em Goiânia. É um bairro pequeno, mas que os moradores daqui vêm enfrentando muitos problemas com os assaltantes que agem durante o dia e também durante a noite. É um bairro onde a rua, ela tem poucas saídas e isso facilita a ação dos bandidos. A Vila São João, onde nós estamos aqui, fica, daquele lado fica o Jardim Goiás, desse meu lado aqui fica o setor Alto da Glória e lá na frente fica o setor Pedro Ludovico. Um dos crimes que aconteceu aqui foi filmado por uma câmera de segurança desse condomínio que fica à nossa frente. Você vai ver nas imagens que o motociclista, ele estava estacionado, de repente ele faz uma manobra no meio da rua e volta a ficar no mesmo local onde ele estava. Repare que a placa dele está parcialmente coberta. Tem um objeto, parece um papel, um plástico, que tapa parte da placa da moto. Ele, ao retornar para o local onde ele estava, ele se prepara para praticar um assalto. No alto do vídeo, dá para a gente perceber o momento em que uma mulher está passando aqui pela calçada. Ela é abordada pelo criminoso que anuncia o assalto. Esse vídeo foi gravado pegando as imagens exatamente dessa calçada aqui. O motociclista, ele ficou estacionado exatamente aqui nesse local. Quando ele percebeu que uma mulher estava vindo aqui por essa calçada, ele fez a manobra exatamente aqui na rua, voltou para esse local, desceu da moto e rendeu a mulher exatamente aqui nessa calçada. A mulher que foi vítima desse assalto é a tia da Isabela. A Isabela está com a gente aqui e vai contar. Isabela, não foi o único caso, né? Não. Na terça-feira mesmo teve um assalto aqui na esquina com duas moças que estavam saindo da escola. teve um assalto já na casa da vizinha ao lado, onde ele entra dentro da casa dela, faz todo mundo de refém e rouba tudo dentro da casa. Ainda teve a ousadia de dizer, porque o portão dela estava aberto, ele achou mais fácil do que roubar um carro aqui. A sua tia que foi assaltada aqui nesse ponto onde nós estamos, o bandido levou o quê? O celular. O celular dela que ela tinha que acabar de comprar, tinha uma semana. Pegou o piso dela, comprou o celular e ele foi ver aqui, tomou dela. Mostrou a arma e tomou dela. Agora, tem uma escola particular muito grande que fica a uma quadra daqui de onde nós estamos. Os pais ficam apreensivos na hora de buscar os filhos aqui, né? Fica. É questão de segunda, ele já pega e já coloca, porque o assalto aqui é tão grande nessa rua em horário de movimento que ele já fica com medo. E essa rua aqui, a gente pode perceber, André, que é uma rua que tem poucas saídas para a direita e esquerda. É uma reta, né? Tem poucas alternativas para sair para a esquerda e direita. E justamente por isso que os bandidos aproveitam para fechar as pessoas que estão passando por aqui, né? Outro dia eu estava vindo da casa da minha tia, no Setor Pedro, vindo com a minha filha de colo e a minha outra prima. Três caras dentro do carro, veio atrás da gente aqui, ó. Colocou... Se eu não tivesse... Graças a Deus, se nessa rua não tivesse passado dois carros na hora, ele tinha pegado a gente. Foi o tempo da gente correr e chegar até em casa. A maioria dos assaltantes que atuam aqui, então, é motociclista? Motociclista. A sua tia levaram o celular e dá para a gente perceber na imagem que ele tapou parte da placa justamente para não ser identificado. Ser identificado. Para não ser identificado. O alvo desses bandidos, então, são as pessoas que estão passando a pé aqui pelas calçadas? É horário de movimentação, de cinco e meia da tarde, que é o horário que os pais vão buscar as crianças, é o horário que está movimento aqui na rua. Agora, e por ser uma rua que tem... A maioria das casas tem muros altos, a gente quase não vê movimento nas ruas. Isso facilita para o bandido, né? Que a vítima fica meio que isolada. Fica. Porque aqui a rua já é de uma mão só. Para até a polícia chegar aqui em horário de movimento, é o tempo deles pegarem a moto, já entrarem na contramão e saírem já. E aqui tem muitas vias para o bandido fugir, né? Tem BR-153, tem outras vias aqui, muito fácil para ele fugir. Por aqui já saem no Setor Pedro, já saem na BR, tem que ter policiamento. Só para você ter uma ideia, seguir reto aqui vai sair na Jamel Cecílio, né? Que é uma avenida muito movimentada. Aqui pelo outro lado já vai sair, próximo aqui ao Setor Pedro, né? A avenida que dá acesso ali ao Terminal Isidora, a Segunda Radial. Então tem várias vias de acesso. Se pegar à esquerda ali, André, a pessoa facilmente vai chegar aqui na BR-153, próximo a um shopping que tem aqui no Jardim Goiás. Então é justamente nessa região que os bandidos estão agindo. O seu Cássio, que mora aqui no condomínio, ele também e a esposa dele foram vítimas aqui dos bandidos. Você foi assaltado, estavam vindo a pé lá da esquina? Lá eu estava vindo da farmácia, sete horas da noite, aí estava eu e minha esposa, ele chegou, encostou a moto e mandou, a mulher desceu da garupa e já foi pedindo aliança para minha esposa. Aí vocês tiveram que entregar as alianças? Eu fico entregar e pronto. Falaram e pronto. Isso sete horas da noite? Sete horas da noite. Inclusive aqui no condomínio tem câmera para todo lado, né? Tem essa câmera aqui, a gente vê nessa ponta aqui. Tem até na frente também aqui do condomínio, tem muros altos, concertinas, também aqui nas casas do lado. Quer dizer, vocês estão bem estruturados em termos de equipamentos de segurança, só que nem isso intimida os bandidos aqui. Não importa com isso não. Nem com tantas câmeras aqui eles não importam? Não, os caras são sem vergonha mesmo. A Silma, que é moradora há vários anos aqui no bairro, ela estava dizendo para a gente que quando vai sair de casa, às vezes retira até a aliança? Isso, Luarice. Infelizmente, a gente está à mercê desse pessoal, né? A gente tira a aliança, a gente não anda com o celular. Minha sobrinha foi assaltada, até a banana que ela estava comendo, porque ela não tinha nada, precisou de levar a banana que ela estava comendo e a sandália que estava no pé. Então, na verdade, passar por essa Rua 1 aqui é muito perigoso? Muito perigoso. A gente está à mercê da bandidagem, infelizmente. Agora, que tipo de bandido? É de bicicleta, moto? Como é que eles agem aqui? Luarice, é de a pé, é de moto, é de carro, é gente até, como se diz, que você olha e fala, não é ladrão, até é engravatado. Você pensa que a pessoa está chegando para visitar alguém ou algum comércio aqui da rua, na verdade é um assaltante? É um assaltante, Luarice. Infelizmente, não tem como a gente fazer nada, é um assaltante. Polícia aqui passa depois que aconteceu o assalto. E aqui nesse imóvel, aqui nessa casa, funciona uma fábrica de bolo, uma produção de bolos. Recentemente, os bandidos renderam os moradores aqui da casa. A dona Dilair, ela é parente das vítimas aqui. Dona Dilair, a senhora tinha acabado de sair da casa deles e estava indo para a casa da senhora que fica do lado, quando os bandidos entraram. Na hora que eu saí, os bandidos entraram, renderam todo mundo, ela estava tomando banho, aí ela pediu para se vestir, e ele pôs dentro de um quarto e entrou na casa e tirou televisão, tirou computador, tirou tudo. Rendeu quantas pessoas aqui? Cinco. Cinco pessoas que estavam aqui foram rendidas e os bandidos levaram o quê? Levaram o carro, televisão, computador e mais uma máquina lá, que eu não me lembro de que era. E só não levou, levou duas televisões, só não levou outra porque não teve condição de atirar. Aqui então está todo mundo vivendo com medo? É, isso mesmo. Os bandidos entraram aqui por volta de que horas? Por três horas da tarde. Três horas da tarde então, os bandidos entraram aqui, renderam cinco pessoas, levaram então o que eles conseguiram levar, eles retiraram daí? Eles puderam levar, eles levaram. A dona Dilair estava me contando também que o irmão dela, que já faleceu, foi vítima muitas vezes, ele morava numa rua bem próxima aqui, ele foi vítima quantas vezes? Dezoito vezes. Ele foi assaltado dezoito vezes? Foi baleado e até foi indo, ele foi ficando muito triste com essa situação, foi indo, ele faleceu. Além dos bandidos estarem agindo aqui no bairro, uma outra preocupação dos moradores em relação à iluminação pública, a noite aqui é um escuridão, né? É, inclusive essa lâmpada aqui muitas vezes a gente já pediu para trocar, agora eles trocaram. Tem muita árvore, então teria que ter muito mais iluminação, fica muito escura aqui para as pessoas passarem, às vezes a pessoa está indo para a escola, que é ali que tem no outro setor. Não tem como ficar aqui, passar aqui com essas ruas escuras desse jeito. O que os moradores aqui da Vila São João, principalmente aqui da Rua 1, estão cobrando é mais atuação das polícias para impedir os crimes e principalmente investigar os crimes que acontecem aqui no bairro. E eles cobram também mais ação da Prefeitura para melhorar a iluminação pública aqui no bairro. E aí E aí E aí